Mais uma vez, projetos que buscam soluções rápidas para problemas decorrentes da pandemia de covid-19 estiveram na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Na reunião desta terça-feira, dia 11 de maio, os deputados aprovaram proposta de autoria do deputado Valdir Cobalchini, que trata da aquisição de vacinas contra a covid-19 por pessoas jurídicas de direito privado. A matéria recebeu emenda aditiva na Comissão de Saúde e votou a CCJ, estabelecendo que 50% das vacinas adquiridas sejam doadas ao SUS, aplicadas segundo ordem de prioridade do Plano Nacional de Imunização. Outro projeto aprovado prevê que sejam incluídos procedimentos de maior transparência durante a aplicação de vacinas em Santa Catarina por parte do profissional que aplica o imunizante. Ainda se tratando de covid-19, proposta que trata da inclusão de pessoas com deficiência permanente severa e transtorno do espectro autista no grupo prioritário de vacinação, também foi aprovada. A matéria foi apensada a outro projeto semelhante ao mais antigo pelo relator. Já tramita, também nessa Comissão de Saúde, o projeto 114.0 de 2021, da mesma forma de autoria do deputado Fabiano da Luz, cuja emenda é incluir as pessoas com deficiência física, intelectual, visual, auditiva, múltipla e com transtorno do espectro autista como grupo prioritário no plano estadual de vacinação contra a covid-19 no âmbito do nosso Estado. No mesmo sentido, eu proponho que esse projeto de lei, 147.8, seja pensado ao projeto 114, por ser praticamente idêntico ao projeto 114.0 de 2021, constantemente também apresentado pelo deputado Fabiano da Luz.